O cantor pop canadiano Justin Bieber foi libertado sob uma fiança de cerca de 2 mil euros depois de ter sido detido em Miami quando participava numa corrida de rua ao volante de um Lamborghini. Entre outras acusações, o cantor de 19 anos responde por participar numa corrida ilegal e de conduzir sob o efeito de álcool ou de drogas. Bieber é um ídolo para milhões de adolescentes em todo o mundo, contando com mais de 100 milhões de seguidores nas redes sociais.